Essa novinha, tá toda animada Ela tá querendo, tá rindo a noite Pra quem dizia, ser toda canhada Hoje dança e bebe, tá toda sanhada Olha como ela rebola A pista toda tá te olhando O que você não tá percebendo É que cê tá me provocando Eu vou levar você pro meu apê Bata essa vontade Que eu tô de você Tirar a sua roupa Beijar essa boca Te amar a noite toda E te enlouquecer Olha como ela rebola A pista toda tá te olhando O que você não tá percebendo É que cê tá me provocando Eu vou levar você pro meu apê Bata essa vontade Eu tô de você Tirar a sua roupa Beijar essa boca Te amar a noite toda E te enlouquecer Eu vou levar você pro meu apê Bata essa vontade Eu tô de você Tirar a sua roupa Beijar essa boca Te amar a noite toda E te enlouquecer E te enlouquecer Obrigado.